Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo, que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo, que tem medo, que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo Que tem medo, que tem medo Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Que tem medo, que tem medo, que tem medo Que tem medo, que tem medo De careta Então é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixa o like aí e se inscreva aí no canal Do Dino Feliz pra estar ajudando aí O nosso canal, beleza? Valeu E tchau galerinha, valeu Boi